Música Apesar de proibidas, as invasões de áreas públicas têm sido cada vez mais comuns nas cidades brasileiras. Além de atrapalhar a vida dos pedestres, elas causam danos urbanísticos e ambientais. Mesas e cadeiras espalhadas pelas calçadas, impedindo a passagem de pedestres e até dos carros, e aumentando o risco de acidentes. Nessa rua, no centro de Salvador, os tradicionais puxadinhos tomaram conta do espaço público. A gente fica no bar mesmo sabendo que é errado, mas é mais uma opção de lazer que a gente tem. Sabemos que está errado, mas não temos opções. Nós não temos opções aqui no centro da cidade. Em São Paulo, a situação não é diferente. Comerciantes abusam do espaço público espalhando cargas pelas calçadas, sem o menor constrangimento. Quem sofre é o pedestre. A gente fica sem ter para onde ir. Muitas das vezes a gente vai para o meio da rua. E eu já escapei de ser atropelada. A invasão de áreas públicas pelos comerciantes por meio dos chamados puxadinhos é irregular. E pela Constituição deve ser fiscalizada pela administração do município. É ela quem define por meio do plano diretor as regras de ocupação da cidade. Na teoria, se um comerciante descumpre essas regras, recebe uma advertência. E se insistir no erro, é punido com multa e demolição do puxadinho. Mas na prática, não é bem isso que acontece. No Distrito Federal, a situação é crítica. Nas asas norte e sul, os puxadinhos avançam sobre a área comum, comprometendo o projeto original do arquiteto Lúcio Costa, tombado em 1987. Nós temos uma cidade feia hoje, virada para as quadras, um negócio feio, porque não conseguimos que o pessoal cumprisse a legislação. O governo do Distrito Federal tenta coibir as invasões, mas já perdeu o controle da situação. Para o coordenador da agência de fiscalização, Roberto Gonçalves, a legislação contribui para isso. A legislação ainda é muito branda. Ela apenas se limita a ações administrativas de notificação, multa, mas a ação mais efetiva, que é a demolição, ela só fica em último caso que vai acontecer. Na tentativa de resolver o impasse sem prejudicar nenhuma das partes, no Distrito Federal foi aprovada em 2008 uma lei que regulariza os puxadinhos, permitindo até 6 metros de invasão nos fundos do comércio. Mas a lei só vale para a Asa Sul e, mesmo existindo há 4 anos, nunca entrou em vigor. Tudo era para ter já sido resolvido em 2010, já estamos em 2012, e cada ano que aparece nova prorrogação por mais um ano. E com isso se impede a fiscalização de atuar no chamado poder de polícia. Para os comerciantes, o problema começou há muito tempo e, na época, o governo fez vistas grossas. O que houve foi uma necessidade do consumo que modificou esse planejamento inicial. O problema foi criado por todos. Acho que começou lá atrás com a falta de fiscalização. Hoje a gente chegou na situação que está e a gente agora precisa. Não é só editar lei. Lei não resolve nada. O que a gente precisa é políticas para que se viabilize esses investimentos, para que ninguém saia prejudicado.